Esse daqui é o quadrinho do Asterix, onde mostra claramente ali uma frase, né, num dos quadrinhos, numa das cenas, Coronavírus, né? Isso foi talvez na década de 80, desde 90, creio que na década de 80. O que é arte preditiva, tá? Arte preditiva é como se fosse um tipo de arte profética. É um tipo de comunicação que é feita de maneira secreta, oculta, para pessoas que têm um certo tipo de conhecimento, né? Mas, na verdade, ela está tentando se comunicar com pessoas que têm acesso àqueles códigos. Essas cenas que eu estou mostrando para vocês aqui, são cenas que veicularam em 2008, 2009, mais de 10 anos atrás, algumas até mais de 10 anos atrás, tá? Aí eu já mostrava lá no símbolo, são o Trump como presidente dos Estados Unidos, e olha só, parece um pouco alarmante, mas olha só a cena que a gente consegue ver na mídia, quando o Trump foi eleito, exatamente, muito parecido, muito parecido. Só faltou o bonequinho ali do Holmes Simpson do lado dele. E isso é até uma capa de uma revista, né? De um e dois episódios que mostram lá em Nova York, 9 e 11, com as Torres Gêmeas no fundo, né? Parece um pouco coincidência, mas já é um pouco de programação, né? Também foi veiculado isso no desenho, né? O 9 de setembro, as Torres Gêmeas aí.